Fala aí galera, aqui é o Caixa mais uma vez, eita, mais uma vez aqui dentro do carro pra trocar uma ideia com vocês, mais o nosso vlog aí, o vlog do carro agora, né era vlog do Caixa, agora é vlog do carro galera, se liga, essa semana foi uma semana bem diferente teve uns acontecimentos aí bem curiosos, eu queria compartilhar com vocês porque é o seguinte, deixa eu explicar o que está acontecendo é, ontem eu postei um vídeo, né, daqui de dentro do carro e eu postei ele de uma maneira diferente que eu estou acostumado a fazer não por conta de estar dentro do carro, é claro que também foi a primeira vez que eu postei um vídeo estando dentro do carro mas eu postei ele de uma maneira diferente, eu simplesmente gravei e não editei e postei foi tipo assim, gravei e postei é, e ele teve um desempenho curioso eu não pensei em hora pra postar, eu não divulguei em lugar nenhum, não compartilhei e ele teve um desempenho diferente e aí algumas pessoas entraram e comentaram eu não recebo mais a sua notificação, não sei o que então eu queria pedir uma ajuda de vocês aqui galera, é o seguinte esse vídeo aqui, se você recebeu uma notificação desse vídeo se você comenta aqui embaixo assim, notificação eu queria pedir uma gentileza muito grande pra vocês se você recebeu uma notificação desse vídeo, comenta notificação pode comentar outras coisas, falar outras coisas, mas comenta assim, notificação se você foi indicado pra receber esse vídeo, ou seja, se você estava assistindo o vídeo no final desse outro vídeo que você estava assistindo, apareceu esse pra você ver ou se você estava vendo outros vídeos, apareceu esse no quadradinho ali como indicação, se você foi indicado a ver esse vídeo, recomendado se você recebeu alguma recomendação pra assistir esse vídeo, bota recomendação porque eu estava querendo fazer um levantamento de como a plataforma está se comportando em relação a indicação do que eu tenho qual tipo de vídeo ele é indicado, qual tipo de vídeo ele é recomendado porque tem muita gente que está falando, a plataforma está mudando eles não estão querendo que a gente faça tal coisa, só estão querendo que a gente faça essa coisa assim e daqui a pouco vocês vão, nesse vídeo eu estou limitando algumas palavras pra falar e no próximo vídeo eu vou estar explicando pra vocês o porquê que eu estou limitando eu estou querendo fazer um levantamento, uma experiência na verdade de como que a plataforma se comporta em relação a determinados vídeos em relação a outro tipo de vídeo por exemplo, a live de ontem foi sensacional a gente vai continuar fazendo live todos os dias porque o resultado que eu tive ontem foi o resultado esperado eu achei que foi muito bacana e amanhã, e ontem né e hoje a gente vai estar fazendo de novo a live com outro tipo de aplicativo vocês percebem que eu estou evitando alguns tipos de palavras mas hoje nós vamos estar usando o aplicativo Fogo Livre vocês estão sacando o que está acontecendo então hoje eu vou estar lá no Fogo Livre, no aplicativo Fogo Livre com vocês o meu nome lá no aplicativo Fogo Livre é CXD Remédio porque perguntaram lá como é que faz como é que vai ser eu vou entrar e aí eu vou começar a utilizar o aplicativo Fogo Livre e quem me convidar eu vou estar entrando pra estar utilizando junto esse aplicativo com vocês vocês estão entendendo que eu estou evitando algum tipo de palavras eu já vou explicar no próximo vídeo e na live de hoje eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo o porquê que eu estou evitando esse tipo de palavras porque assim, deixa eu contar pra vocês eu fiz o vídeo e eu fiz dois vídeos com a característica desse vídeo aqui de fazer no celular e postar e os dois vídeos que eu vi, tudo bem que um dos vídeos eu sabia que ia dar certo que ia ser bacana por causa do tema mas esse, o outro vídeo de ontem eu não esperava ter repercussão que ele teve sendo que eu não compartilhei ele em lugar nenhum daí eu fiz um vídeo utilizando o aplicativo Fogo Livre essa semana com característica parecida eu quase não compartilhei eu cheguei a compartilhar, mas quase não compartilhei em lugar nenhum e ele teve uma repercussão assim, normal, esperada eu sabia que quase ninguém ia ver e tal até porque eu quase não jogo esse aplicativo eu quase não uso esse aplicativo eu até falei que eu não devia falar, eu até não uso esse aplicativo mas, o que que acontece? eu estou achando que a plataforma, ela faz uma varredura buscando determinadas frequências e quando ela encontra determinadas frequências ela oferece o vídeo de maneira diferente pra pessoas diferentes e eu quero, eu estou procurando a maneira correta a correta para a plataforma de como eu faço o vídeo como que esse vídeo vai ser mais oferecido então, baseado nisso tudo qual é a conclusão que eu chego? eu tenho mania de fazer as coisas eu tenho mania de fazer as coisas no carro eu estou gravando o vídeo aqui com vocês pra vocês terem uma ideia tem café aqui comigo tem pão aqui comigo eu tenho mania de fazer as coisas no carro então, o que que acontece? a minha ajuda, a principal ajuda que vocês me dão ontem vocês foram incríveis convida pessoas pra nossa live aí hoje mais tarde vai ser irado usando aquele aplicativo lá, Fogo Livre vai ser irado a gente usando lá, todo mundo junto e interagindo eu fiquei ligado em lance do som que ficou alto pra caramba depois eu fui assistir a live e estava muito alto mas eu vou, já sei mais ou menos qual o volume que eu tenho que usar é... bom, então voltando aí eu precisava da ajuda de vocês como que é a ajuda que vocês vão poder me dar? é... eu preciso que vocês me sinalizem só com isso bota lá é... caixa notificação é... recomendação então eu vou saber se o vídeo foi notificado se foi recomendado como que a plataforma encarou e como que a plataforma mostrou isso pra vocês se vocês simplesmente chegaram por força do hábito bota, vim no canal aí eu sei que vocês não foram oferecidos de maneira alguma pra vocês mas vocês vinham aqui no canal e assistiram o vídeo então é só botar, vim no canal porque a ideia não é tipo assim ah, tá fazendo isso pra bombar o comentário não é isso, eu quero fazer um levantamento se eu conseguir descobrir como que o algoritmo da plataforma pra oferecer o canal é... pra oferecer o vídeo funciona eu vou estar mostrando pra todo mundo como isso funciona e isso vai ajudar todo mundo que tem canal todo mundo que me assiste aqui que tem... que tem canal também que... eu vou estar falando galera, façam isso e se vocês fizerem dessa maneira o vídeo de vocês vai ser mais mostrado vai ser mais divulgado as pessoas vão ver melhor eu tô achando que eu vou explicar muitas coisas mais pra frente pra vocês como eu falei, eu tô com limitações não vou falar muita... de palavras aqui não vou usar determinadas palavras aqui justamente porque isso faz parte da minha experiência mas... é só isso que eu peço pra vocês vocês viram o vídeo mas eu queria pedir-se um favor bom, mas um favor muito grande mas muito grande mesmo se você viu esse vídeo bota a maneira que você viu, cara pode se foi com notificação se você simplesmente veio no canal ou se você... foi recomendado isso vai ajudar demais eu fazer a estimativa e depois eu vou divulgar de todo mundo é assim que você deve fazer o seu vídeo é assado que você deve fazer o seu vídeo é assim que você deve divulgar ele você deve fazer isso você deve fazer aquilo se isso funcionar as minhas visualizações vão aumentar e de vocês também que eu vou ensinar pra vocês como que tem que fazer pra visualização de vocês aumentar no canal de vocês se eu descobrir o mecanismo eu não vou guardar pra mim eu vou passar pra todo mundo então por favor me ajude com isso bota a notificação se foi notificado recomendação se você foi recomendado pra ver e vim no canal se você não foi recomendado de maneira nenhuma mas veio do canal assistir esse vídeo então é isso aí eu acho que é eu vou se for necessário eu vou mudar um pouco a maneira com que eu faço os vídeos mas não vou mudar o conteúdo jamais eu vou continuar fazendo sempre o mesmo tipo de conteúdo usando os mesmos aplicativos seja o aplicativo da Sony ou o aplicativo da Microsoft ou da Android e fazendo junto com vocês aqui o que a gente gosta mais de fazer então vamos que vamos obrigado por todo mundo obrigado por todo mundo que participou do vídeo de ontem foi irado vocês ouviram comentaram e a live foi irada hoje mais uma live às 10 horas tamo junto lá na live todo mundo é nóis se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse clica nos quadrados que vão aparecer aqui na tela obrigado por ter assistido valeu falou e até a próxima